Aposto que você já deve ter ouvido falar sobre o uso de ureia para o gado, mas ainda existe muitas dúvidas em relação ao assunto, como por exemplo, se realmente funciona, se eu devo usar e principalmente qual é a forma correta de fazer o uso da ureia. Se você se encaixa nesse perfil, fique comigo nesse vídeo que eu irei te contar tudo o que você precisa saber sobre o uso de ureia para ruminantes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Rafael aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o objetivo desse canal é levar conhecimento e informação para todos os envolvidos no mundo da pecuária de ruminantes. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados aqui no canal. O foco do conteúdo será em abordar tudo o que você precisa saber sobre o uso de ureia para ruminantes. Saber o que é esse componente, qual o intuito de fornecer ureia, quais são as implicações relacionadas com o uso da ureia. Preciso fazer adaptação para utilizar ureia e qual é a forma correta de fazer o uso da ureia na dieta dos animais. Por ser um conteúdo rico em informação, eu dividi em duas partes para melhor compreensão. E atenção meu amigo telespectador, a ureia só pode ser utilizada para animais ruminantes, pois os animais não ruminantes não possuem capacidade evolutiva para utilizar esse composto como forma alimentar. Estamos falando sobre ureia, mas o que seria a ureia? A ureia é um composto orgânico, sólido, solúvel em água e higroscópico. O que seria higroscópico? Seria uma substância capaz de absorver a umidade do ar. Quimicamente é classificada como amida, ou seja, uma estrutura química onde contém uma carbonila ligada ao agrupamento nitrogenado e que faz parte dos compostos nitrogenados não proteicos, ou seja, não corresponde a estruturas proteicas. É importante destacar que no mercado conseguimos encontrar dois tipos de ureia, a ureia pecuária e a ureia agrícola. A grande diferença dessas fontes de ureia está na pureza, sendo que a ureia pecuária é mais pura e também é livre de componentes tóxicos como o formol e o acetato de polivinila contidos na ureia agrícola. Esses componentes são utilizados para reduzir a liberação de nitrogênio, por isso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda-se utilizar a ureia pecuária para fins de produção de ruminantes. E como a ureia é obtida? A ureia é obtida industrialmente com a combinação de gás carbônico e amônia sob pressão e temperatura controlada. É importante comentar que no mercado existem dois tipos de ureia pecuária, a ureia convencional e a ureia protegida. Esta última possui uma camada de revestimento composta por polímeros ou cera vegetal para retardar a liberação de nitrogênio no rúmen dos animais. Você pode estar se perguntando, se a ureia não é proteína, por que ela faz parte de suplementações proteicas, ou seja, quando se quer fornecer proteína aos animais? Isso se deve, pois a ureia quando ingerida e alcança o meio ruminal, vai ser convertida em amônia pelas bactérias ureolíticas. Essa amônia junto à disponibilidade de esqueletos de carbono mais energia, que geralmente são provenientes de carboidratos, como por exemplo a celulose das forragens, um alívio das fontes amiláceas, somado a outros nutrientes como minerais, por exemplo, podendo citar o enxofre devido sua exigência por parte das bactérias ruminais, vai ser utilizado para a síntese de proteína microbiana, ou seja, vai aumentar a quantidade de micro-organismos no rúmen, formando a massa microbiana, que depois alcancerá o intestino delgado para ser digerido e será a principal fonte de proteínas de alto valor biológico para os animais ruminantes. Vale a pena lembrar que além da ureia exógena, ou seja, aquela adicionada na dieta, existe também a ureia endógena, aquela produzida no fígado dos animais, que é reciclada e transportada pelo sangue e alcança o rúmen através da saliva e do epitélio ruminal. E inclusive, esse tipo de conteúdo já foi trabalhado em um dos nossos vídeos aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para depois você ir lá conferir sobre vantagens e desvantagens dos animais ruminantes. A pergunta que não quer calar, eu devo ou não utilizar ureia na alimentação dos animais? Vem comigo que eu vou te mostrar. Teoricamente, o fornecimento de 100 gramas de ureia resume em 281 gramas de proteína bruta. Aí você se pergunta, mas como isso? Como pode eu fornecer 100 gramas de ureia e me resultar em cerca de 281 gramas de proteína bruta? Ou seja, 281% de proteína. Isso é mais do que a massa do próprio substrato ofertado. Ou seja, a quantidade de ureia. O que tem na ureia para ter tão elevado teor proteico? Agora, eu vou te ensinar como isso é possível. Para responder a pergunta, como a ureia tem cerca de 281% de proteína, essa ideia parte do pressuposto que as proteínas possuem cerca de 16% de nitrogênio. E atenção, os principais métodos de análise de proteína bruta se baseiam na quantificação total do nitrogênio na amostra. Por isso o termo bruto, algo bruto sem refinamento. Apesar de suas limitações, pois nem tudo que tem nitrogênio em uma amostra é proteína. Por exemplo, temos ácidos nucleicos que contêm nitrogênio, amidas, aminas, amônia, amônio, nitrato, nitrito, metabólico secundário de plantas e entre outros. A análise de proteína bruta fornece resultados com relativo sucesso na aplicação prática e teórica de estimativas proteicas de alimentos. E desse modo, conseguimos criar um fator de conversão do teor de nitrogênio em proteína bruta numa amostra ou alimento. Pegando e dividindo 100 partes por 16 partes, a qual representaria os 16% de nitrogênio na proteína. Chegando a um fator de conversão de equivalentes de nitrogênio em proteína bruta de 6,25. Agora ficou muito mais fácil entender. De modo geral, a ureia pecuária pode conter cerca de 42% a 47% de nitrogênio na sua composição. As empresas atuais costumam trabalhar com valores próximos de 45% a 46% de nitrogênio. E atenção, o teor de nitrogênio na ureia deve estar descrita no rótulo do produto. Assim, nesse exemplo, trabalhando com um valor médio de 45% de nitrogênio na ureia pecuária, podemos facilmente calcular seu equivalente proteico. A porcentagem de proteína bruta da ureia pode ser calculada pela seguinte fórmula. Porcentagem de nitrogênio na ureia vezes o fator de correção de nitrogênio em proteína bruta. Então, inserindo os valores, teríamos 45% de nitrogênio vezes o fator de 6,25. Chegaremos a um valor aproximado de 281% de proteína bruta. O que seria o mesmo que 281 gramas de proteína bruta. E lembre-se, meu caro amigo, esse valor de proteína bruta só poderá ser alcançado se tiver condições ideais como comentado anteriormente. Em resumo da ópera, deve ser fornecido adequadas quantidades de carboidratos como fonte de carbono e energia e também minerais importantes para o metabolismo microbiano, como o enxofre e outros minerais. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o uso de sal mineral para os animais. E lá também é discutido a função dos minerais para os animais ruminantes. Vou deixar o link na descrição para depois você ir lá conferir. Então, agora conseguimos responder o porquê usar a ureia. A ureia é a fonte mais barata de nitrogênio para ruminantes. É um alimento de alto potencial proteico. Ou seja, em outras palavras, é uma fonte de proteína mais economicamente viável. Não se convenceu? Agora vou te provar que você deve usar ureia para suplementação proteica. Vou te ensinar os cálculos que vão dar fundamentos para você chegar nessa conclusão. Para isso, elaborei uma tabela para demonstrar os custos da suplementação proteica. Para esse exemplo, usei a ureia com 46% de nitrogênio e uma fonte proteica tradicional. O farelo de soja com 46% de proteína bruta. Os custos e a composição química desses produtos foram cotados aqui na minha região para fins didáticos. No entanto, você pode conseguir preços melhores dependendo da sua região, da quantidade a ser comprado, da empresa consultada. De modo geral, deve ser feita uma boa cotação para a aquisição dos produtos. Então, vamos direto aos cálculos. O preço de 25 kg de ureia pecuária foi apressado em R$ 230,00. E a saca de 40 kg de farelo de soja saiu no custo de R$ 130,00. Atenção! Eu não levei em consideração o custo com o frete. E sugiro fortemente que na hora de fazer a cotação, levar em consideração o preço do frete. Pois ele poderá impactar na grama de proteína da porteira para dentro. Dando sequência, com base no custo total do produto, junto à quantidade de insumo, eu consigo encontrar o custo de 1 kg de produto. Basta eu pegar o preço do produto e dividir pela quantidade. Pegando o valor da ureia e dividindo pela quantidade, chegaremos a um valor de 9,20 kg da ureia. E também faremos isso para o farelo de soja. Pegamos o custo do produto e dividindo pela quantidade de kg, chegando a um valor de R$ 3,25,00 o kg de farelo de soja. Nesse momento, você pode estar pensando que o kg de farelo de soja está mais economicamente viável. Mas vem comigo que eu vou te mostrar que não é bem assim. Agora, vamos calcular a quantidade de gramas de proteína bruta que tem na ureia. Basta eu pegar a porcentagem de nitrogênio da ureia, nesse caso foi 46%, e multiplicar pelo fator de correção de 6,25. E chegaremos a um valor de 287,5 gramas de proteína bruta. Essa é a quantidade de proteína bruta que eu terei em 100 gramas de ureia, como trabalhado no exercício anterior. E agora, para saber a quantidade de proteína bruta em 1 kg de ureia, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 10. Assim, teremos 2.875 gramas de proteína bruta por kg de ureia. Para encontrar a quantidade de gramas de proteína bruta por kg de farelo de soja, basta eu pegar o valor percentual de proteína bruta do farelo de soja, nesse caso foi 46%, ou seja, tem 46 gramas de proteína bruta em 100 gramas de farelo de soja, e multiplicar por 10 para saber quantas gramas de proteína bruta tem em 1 kg, chegando a um valor de 460 gramas de proteína bruta por kg de farelo de soja. Eita, agora já conseguimos ver uma boa diferença! Por fim, podemos calcular o custo da grama de proteína bruta dos alimentos, pegando o custo por kg do produto, dividindo pelo total de gramas de proteína bruta por kg, sendo que a ureia custará, arredondando, 0,003 reais por grama de proteína bruta, e o farelo de soja arredondando custará 0,007 reais por grama de proteína bruta. Ou seja, em nosso exemplo, a grama de proteína bruta do farelo de soja está custando 2,33 vezes mais caro que a grama de proteína bruta da ureia. Dessa forma, conseguimos perceber que a inclusão de ureia nas dietas dos animais compensa, pois ajuda a diluir os custos da suplementação de proteína para os animais. E diga-se de passagem, a suplementação de proteínas geralmente é a suplementação mais cara. Mas atenção, tome muito cuidado, pois a ureia, quando mal administrada, geralmente em excesso, pode facilmente causar intoxicação nos animais. Vamos visualizar a ação do excesso de ureia para a intoxicação dos animais ruminantes. Para entender melhor, vamos recapitular. Em resumo, a ureia, quando chega ao rumen, é convertida em amônia. No entanto, a amônia é uma base fraca e seu excesso, além da capacidade que os micro-organismos conseguem assimilar, é capaz de aumentar o pH ruminal. Geralmente, quadros de toxicidade superam valores de pH de 7,5. Essa elevação do pH aumenta a atividade das bactérias ureolíticas, sendo que a atividade enzimática das enzimas ureases bacterianas é maximizada em pH variando de 7 a 8,5. Assim, favorecendo a hidrólise da ureia, consequentemente elevando a concentração de amônia no rumen. Logo, como a amônia é lipossolúvel, consegue ser absorvida pelo epitélio ruminal e ser transportada pela corrente sanguínea até o fígado para ser convertida em ureia e ser excretada na urina. Porém, como há altas quantidades de amônia provenientes do rumen, chegando ao fígado, excede a capacidade do processamento hepático, ou seja, a capacidade do fígado em processar essa amônia, devido principalmente pela paralisação do ciclo de Krebs, que seria a principal rota de produção de energia na célula, e também por gerar quadros de acidose metabólica. A soma desses fatores resultará na baixa capacidade de excreção da ureia pelo fígado e rins na urina. Ficou perdido no que de fato está acontecendo? Então vem comigo. Para termos mais clareza, o excesso de amônia produzida no rumen é transportada para o fígado e será processada em ureia, para posterior ser excretada na urina pelos rins. A paralisação do ciclo de Krebs se dá, pois o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia estão intimamente interligados, devido ao compartilhamento de intermediários do metabolismo, como é o caso do oxalacetato, que é deslocado do ciclo de Krebs para formar o aspartato, e depois segue a rota do ciclo da ureia, produzindo ureia como produto final, para posteriormente ser excretada na urina. É importante destacar que a produção de uma molécula de ureia gasta-se 2 ATP para formar carbamaiofosfato e mais um ATP na reação do aspartato para argininosuccinato, totalizando 3 ATP para cada molécula de ureia sintetizada. O ATP é a principal moeda energética da célula, ou seja, com a excreção de ureia, gasta-se ATP. Desse modo, gasta-se energia, que é algo custoso para a célula. E devido às altas concentrações de amônia que chega ao fígado para ser convertido em ureia, somado à alta captação de oxalacetato para o ciclo da ureia, reduz a concentração de oxalacetato no ciclo de Krebs. Desse modo, o ciclo de Krebs não consegue mais produzir citrato para dar sequência na produção de energia, ou seja, de ATP, dessa forma, paralisando o ciclo de Krebs por falta de intermediários do ciclo. E o quadro de acidose metabólica se dá devido à parada do ciclo de Krebs, que inibe a degradação aeróbica de glicose. Desse modo, ativando a rota de degradação anaeróbica de glicose, com baixa produção de ATP, ou seja, de energia, e com a produção de ácido lático, que é capaz de promover a redução do pH sanguíneo, dificultando a respiração pulmonar, sobrecarregando os rins para a excreção do excesso de ácido lático, promovendo a hipercalemia, que seria o aumento de potássio no sangue, o que pode proporcionar parada cardíaca. Caso grave de acidose metabólica, pode levar o animal ao coma e à morte. E além disso que foi discutido, as altas concentrações de amônia no sangue alcançam o sistema nervoso central, afetando a produção de energia e de neurotransmissores. Isso se dá devido às altas concentrações de amônia no sangue, facilitada pela redução da capacidade hepática de eliminar a ureia, A amônia consegue passar a barreira hematoencefálica no cérebro e chegar às células nervosas, ou seja, nos neurônios. Em resumo, a principal implicação está no aumento da produção de glutamina, onde a amônia reage com o glutamato e vira glutamina, reação catalisada pela enzima glutamina sintetase com gasto de ATP. Esse processo irá gastar energia disponível para o funcionamento normal dos neurônios e também irá causar escassez do glutamato. Para fins de esclarecimento, o glutamato é um importante neurotransmissor excitatório dos neurônios, auxiliando na comunicação neuronal, na sinapse, além do mais, está ligado à síntese de GABA, outro neurotransmissor importante para o sistema nervoso central, sendo esse responsável pelo relaxamento do sistema nervoso. Esse mecanismo ajuda a explicar os sintomas nervosos de animais intoxicados pela ureia. Por fim, a redução do glutamato e o excesso de glutamina tem vários problemas para a integridade do sistema nervoso central, pois irá promover desordens a nível de neurotransmissores, aumento da osmolaridade dos artrócitos, ou seja, aumentando a entrada de água nas células nervosas. Os artrócitos são células que estabelecem a ligação entre neurônios e capilares sanguíneos, consequentemente, evoluindo para o inchaço e vasodilatação cerebral. A somatória disso tudo será a depressão do sistema nervoso central, levando o animal a óbito. E os sintomas mais frequentes são a salivação abundante, tremores e espasmos musculares. Também pode ocorrer inquietação, surdez, tremores da pele, micção e defecação constantes, respiração ofegante, falta de coordenação motora, enrijecimento das pernas e colapso respiratório seguido de morte. Geralmente, os primeiros sintomas iniciam entre 20 a 30 minutos após a ingestão da ureia, podendo em alguns animais este período ser prolongado em até 1 hora. E o tratamento a nível de fazenda pode se fazer pelo fornecimento de 4 a 6 litros de solução de ácido acético ou vinagre a 5% para bovinos e 0,5 a 1 litro para ovinos e caprinos. Dependendo da sintomatologia, esse procedimento deve ser repetido 6 horas após a primeira administração. Em situações que esses produtos não estejam disponíveis, deve-se fornecer de 20 a 30 litros de água fria ou gelada para dificultar a absorção ruminal de amônia, pois essa água estaria reduzindo a atividade das enzimas ureolíticas. Quais são os cuidados gerais para o uso da ureia? Fornecer apenas para animais com rumen funcional, bovinos com idade superior a 6 meses, bovinos e caprinos, animais acima de 90 a 100 dias. Deve ser feito uma adaptação para os micro-organismos ruminais e do metabolismo animal ao uso da ureia. E altas quantidades a ser fornecido de ureia devem ser parceladas ao longo do dia. Asegurar na dieta fontes de carboidratos fermentáveis no rumen, como visto anteriormente, porque os carboidratos ajudam na assimilação da ureia, pelo fato de liberar a ação de energia, e o uso de esqueleto de carbono para formar aminoácidos para gerar proteína microbiana. Asegurar fontes seguras de enxofre na dieta, a relação de nitrogênio e enxofre deve estar entre 10 a 15 de nitrogênio para 1 de enxofre. E aliás, isso será comentado no próximo vídeo. Não fornecer a animais famintos, pois o pH ruminal dos animais pode estar variando de 7,3 a 7,8, o qual aumentaria a atividade das enzimas ureolíticas, consequentemente maior conversão de ureia em amônia, pode gerar quadros de intoxicação, como vimos anteriormente. O coxo de preferência deve ser coberto para evitar molhar e acumular água, pois o animal pode vir ao coxo, lamber ou beber essa água, consumindo um excesso de ureia, pode levar a quase intoxicação. Interessante fazer furos na parte inferior do coxo para escoamento da água, e também auxiliando ainda nessa parte de escoamento, o coxo pode ser feito com declive para evitar o acúmulo de água, e por último, evitar o fornecimento de ureia para 40 gramas de ureia para cada 100 kg de peso vivo. E aí, curtiu o conteúdo que foi trabalho nesse vídeo? Comenta aí se ficou alguma dúvida. Na segunda parte do vídeo da ureia, falaremos sobre os métodos de fornecimento e as formas de adaptação. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí para ficar por dentro dos conteúdos que serão postados por aqui. Compartilhe esse vídeo para que possamos ajudar mais pessoas a obter conhecimento e informação sobre a pecuária de ruminantes. Obrigado por me acompanhar, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!